salve salve amiguinhos tudo beleza com vocês galera um vídeo bem rápido aqui uma chamada para amanhã amanhã domingão dia 31 de maio às 15 horas da tarde eu estaria entrevistando aqui a guess a galera guess é uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer é uma colecionadora vocês não estão ouvindo errado é uma colecionadora de videogames que tem uma coleção incrível sensacional e amanhã nós vamos estar batendo um papo aí junto com os inscritos junto com a galera vocês mandem perguntas terão perguntas que ela pediu para incluir na pauta tem perguntas minhas perguntas do canal enfim vou deixar aí que a guess a fale com vocês fala galera amanhã às 15 horas temos um encontro marcado no canal alguém mesmo também ser entrevistada pelo amigo vancler espero vocês lá vai ser um bate-papo muito legal sobre games então junto galera então pessoal vocês viram aí vai ser realmente sensacional incrível não perca amanhã domingo dia 31 de maio às 15 horas da tarde vai ser sensacional conto com a presença de vocês em galera a gente vai nessa a gente se vê amanhã semana tamo junto tchau tchau tchau